Fala galera e malta, sem corte de hoje tem uma aventura aqui, a gente vai ficar naquela outra praia ali do lado vai entrar por essa praia em Itá Menor, vai sair remando por trás daquelas pedras ali, a gente tá quebrando aquela espuma e a gente vai seguir lá pra outra onda, mas tem Itá marcando a previsão mais ou menos uns 3 metros, entre 2,5 metros e 3 e estão as ondas, hoje vai ser sem corte porradaria, aquela praia ali que a gente vai surfar, tem muita corrente e olha aqui ó, ali aquela ondulação ali, vai ser porrada, eu vou tentar remar bem pra dentro pra não correr o ritmo de estar tomando na cabeça de cima daquelas pedras ali e vamos pra água, sem corte, pranchinha nova, aqui já furadinha, vamos pra água uuuuhuuu ali, areiazinha preta, vulcânica aguinha quente, mais ou menos, quente vamos lá uuuuh 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 E tem uma ventaninha galera, quando chegar ali eu vou falar, não vou falar tanto, porque o vento vai se abater, tem uma tempestade E nessa praia que a gente tá andrando, tá resguardada do vento, mas quando chegar lá na outra vocês vão ver a ventaninha que tá Dá pra pegar as ondinhas, ou seja, a gente faz as imagens legais aqui pro Temcorte Viu? Ó, vai só levar Viu? Como vê quant tempo eu dei, ó, triângulo Ó, opa Ó Ó, triângulozinho vindo pra lá Vem quanto tempo eu demoro pra chegar ali do outro lado Ó Ó Não sei se dá pra ver Mas onde vai passar essa onda Que é a pedra ali, ó Tá vendo? Agora apareceu? Sai de perto dela Vá, achei que queria fazer um triângulo Mas o testão é muito grande pra isso Já parece que a pedra não é tão alta pra rolar um triângulo É tão vocal Ou mais É tão te bueno de noi Peração é tão legal É, vai, ó Ó É, na verdade Olha a dica que legal, vocês estão vendo essa parte branca que está na água, mais clara Aqui é onde a espuma bateu, então ali significa que a onda quebrou ali, lógico que a corrente está puxando, mas é um ponto de referência para passar longe Vamos ver se está entrando, espero que dê para vocês escutarem E aí, vou comentar vocês Bora Bora E aí, cara Boa, boa 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 Eu soube Se não me esqueça, eu estou salvo Calma da água pirada Estupem comigo Fica Aí Fica 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 O que é isso? Oh O que é isso? 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 É isso que ela é monitora, mas eu estou aqui olhando para a parede da onda, não sei se vocês conseguem perceber Mas a parede é mais um momento Da manhã é joiguinha hein Olha Olha Pula a mão E aí 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 Tchau! Ah! O que é que vai ser? Estava pela última vez, hein galera? Eu acerto até aqui, até aqui É mesmo quando tem copos Deixa aqui que eu vou ficar virando pra saber Que eu quero ensinar aqui Uhul Umul 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A gente estava lá longe do que estava, a gente estava lá no fundão.